Parece que eu crio passarinhos aqui no fundo, gente, eu tenho gato, não crio passarinhos, isso é bem TV, você viu né, isso é natureza, eu moro perto do bosque e eles vêm pra cá atrapalhar meu vídeo, toda vez. Fala galera, beleza? Começou mais um Delícias da Gabi e o vídeo de hoje é para a festa divina, gente, eu vou ensinar bombom de amendoim, isso mesmo, um bombom fácil, gostoso e gordinho, é claro né gente? Se é a primeira vez aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações no sininho para não perder mais nenhum vídeo meu, combinado? E bora lá pro vídeo? Em um recipiente, misture a pasta de amendoim e o amendoim e mexa bem com as mãos. Depois faça bolinhas com ele, bolinhas mais ou menos desse tamanho ou médias, eu como não tenho muita noção eu fiz médias e pequenas, mas como é festa junina faça do tamanho que preferir, tenho certeza que vai ficar gostoso do mesmo jeito. Depois de ter modelado bem e feito várias bolinhas, vocês também precisam derreter o chocolate, eu escolhi o chocolate meio amargo, então vocês podem derreter ou em banho-maria ou no micro-ondas. E depois passe no chocolate com uma colher, pra ajudar e ficar mais fácil. E coloque em um papel manteiga pra secar os nossos bombonzinhos. Chegou a melhor hora, hora de provar, gente. Vamos provar, gente, ó. Essa foi a receitinha de hoje para a festa junina. Bombom de amendoim. Dê muitos likes. E um beijão, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.